Bom dia a todos, espero que tenham um bom encontro, sentimos-nos honrados por ter sido possibilidade para iniciar o programa de trabalho, este encontro, e só a honra que nós sentimos é que nos fazia estar aqui a cantar de manhã, como podem entender, isto de manhã não funciona tão bem, pedíamos alguma forma que nos relacionássemos aquilo que íamos cantar com o tema, que para nós é muito complicado, nós cantamos muitas coisas, e em tão pouco tempo não conseguimos fazer um conceito de marco. Vamos tentar equilibrar as coisas, nós não vamos cantar muito para não nos oferecer durante muito tempo. Vamos começar por cantar com o hino da Nossa Senhora, de Regina Arxela Ibertara, do nosso patrônio. Nós, por Dom Pedro de Cristo, o nosso patrônio foi Dom Pedro de Cristo, foi o monge que viveu no século XVII e nos finais, no século XVI e no século XVII, num destaque de Santa Cruz em Coína. É dele que vamos cantar então, Regina Arxela Ibertara. Amém. 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 Aleluia, 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 Aleluia. Amém. 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 que pudesse chegar o nome do escritor. Entretanto, a parte musical ou a obra musical que foi realizada e criada sobre este texto é de um alfarismo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL